O papo agora é sério, sobre diversão, momento que a gente se joga no prazer, perde a noção do tempo e algumas vezes até do ridículo, algo que eu acho necessário. Qual foi então a última vez que cada um aqui se divertiu de verdade, de verdade mesmo, como se não houver amanhã? Não olha pra mim com essa cara, me sinto com essa cara de pau, né? O rapper é mau, tem que ser mau. E a bebezinha gargalhando na cara dele, eu me sinto agora a bebezinha gargalhando na sua cara. Qual foi a última vez que você se divertiu de verdade? Astrid, eu me divirto muito, sabia? Dentro da minha cabeça. Tá, dentro da sua cabeça, não esterreia. É que às vezes não transparece, eu sinto isso, que às vezes as pessoas acham que eu tô muito brabo, que eu tô muito sério. Mas eu gosto de ficar dentro da minha cabeça, eu tô me divertindo horrores dentro da minha cabeça. Mas de vez em quando, dar uma daquelas de quase fazer chinas calça, de borrar a maquiagem. Amor, você não usa maquiagem, né amor? Às vezes. Ontem eu ri muito com esse menino aqui, de borrar a maquiagem. Foi acho que a última vez que eu me diverti bastante. Você jura? Juro, por Deus. Rir, rir, rir. De morrer de rir. Então, a rodada é essa. Qual foi a última vez a sua? Sabe uma coisa que me diverte demais aí? Parece que eu tô voltando pro primeiro bloco, mas não tô. Eu gosto muito de fazer o que eu faço. Ah, tá bem. Tô me divertindo horrores aqui. Pra mim, fazer um show pra mim é um momento de êxtase, assim, absurdo. Sem comparação. Sem dúvida nenhuma. Sem comparação nenhuma. Então, pra mim é sempre muito divertido. É tão divertido que eu morro de medo de avião e eu entro no avião pra ir fazer. Fato. Entendeu? Então, eu enfrento o meu pior medo. Sim, sim. Eu vou me convencendo aqui de não, vai dar tudo certo. Às vezes, você entra no ônibus mesmo. É, quando eu consigo também. Quando é perto, né? Sei lá, pinta, sei lá. Não, pra Bahia não vai de ônibus. Roraima. Dominguinhos ia. Dominguinhos ia pra qualquer lugar. Manaus. Dominguinhos. Comprou a caminhonete e ia. Mano, eu tô às vezes pra eu de fazer isso, Chico. Meu incentivo. O Fjod não vai gostar do que eu falei. Meu incentivo é porque isso aí vai acabar com o cronograma da empresa. Eu tenho uma história bem recente dessa. Recebível? É, quase. Mano. Calma. Tem que estar toalhado. Calma, mas assim, numa escala um pouco menor. Bem tarde. É, tarde. Tá liberado. Confia. O que que acontece? Eu tenho um grupo de amigas, um trio, né? Eu, mas duas. E que somos amigas da vida, assim, de infância e tal. As duas estão com filhos. Uma tem uma filhinha pequena, outra três filhos e tal. Então, a gente dificilmente consegue se encontrar. Aí, eu resolvi que a gente ia passar um final de semana, que acabou não sendo um final de semana. Foi assim. Só de sexta pra sábado, a gente reservou um hotel no Rio de Janeiro. O que que aconteceu? Uma das nossas amigas, a Luísa... Ah, tô falando mesmo, tá, amiga? Desculpa. A Luísa, ela sempre teve um problema na nossa adolescência, que eu achei que já tinha passado. Que ela, a pressão dela baixa e ela desmaia. Mas ela apaga mesmo. Renata, que é a que tem três filhos, é a mais infinity. Renata falou, eu vou ficar aqui assistindo o pagode na televisão. Se vocês forem dormir, problema de vocês. Eu fui dormir. Chegou, tipo assim, cinco e meia da manhã, a Renata me acorda. Aí, quando eu olhei, a Luísa não tava mais. Quando eu olhei pro banheiro, a Luísa estava deitada no chão de mármore. Deitada, assim, desacordada. Aí, de repente, a Luísa levanta e fala assim, me dá uma toalha, me dá uma toalha. E eu falei, sei lá, vai se secar. Não, ela fez um travesseiro e continuou deitada ali no chão. Porque ela falou, aqui tá mais fresquinho, eu tô com muito calor. E eu falei assim, cara, eu voltei nos nossos 17 anos. Eu não tava acreditando que aquilo tava acontecendo.